Neto não chegou hoje lidando todas as pesquisas à toa. Está primeiro pelo grande parlamentar que ele foi. Dez anos deputado federal em Brasília, considerado um dos melhores parlamentares em Brasília. E hoje eu quero perguntar aqui para vocês. Do grupo da direita, hoje Neto é o político mais preparado para governar o país. Se não fosse o compromisso que ele tem com a Bahia, de ser o nosso governador, com certeza ele será candidato a presidente e venceria as eleições.